Notícias agora desta segunda-feira de manhã. O presidente Lula deve sancionar a lei que muda as faixas do imposto de renda nesta segunda-feira. A cerimônia está marcada para começar às 4 horas da tarde. A faixa de isenção subiu para R$ 2.112. No entanto, todos que recebem até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640, terão um tipo de desconto automático do governo de R$ 528 para serem incluídos na faixa de isenção. Com o aumento da isenção, mesmo quem ganha mais de dois salários mínimos será afetado. Isso porque o imposto não é cobrado sobre todo o salário. Só incide nos valores que ultrapassam as faixas isentas ou de tributação reduzida. Por exemplo, quem ganha R$ 4.000 por mês e se encaixa na faixa 4 de contribuição, ele não vai pagar 22,5% sobre toda a parte tributável do salário. Ele só paga sobre a parte acima da isenção. Se o contribuinte se enquadra na faixa 3 e recebe de R$ 2.826 a R$ 3.751, a parcela a deduzir passou de R$ 354,80 na tabela anterior para R$ 370,40 com a regra atual. Uma diferença de R$ 15,60. Isso vale para todos aqueles que ganham acima de dois salários mínimos, já que quem ganha até R$ 2.640 está isento do imposto de renda. Bem, e mais uma informação, apenas complementando aqui, é que nessa lei também o presidente Lula deve sancionar a questão do salário mínimo para o ano que vem, que vai estar previsto para R$ 1.406. E aí, se a isso.